Cabeça pra cima Da boneca que solta e a criança engole Um negocinho que solta Que entra no nariz Engole, não sei o que Uma peça Uma coisa cortante Às vezes A tinta mesmo Que vai fazer mal Vai causar uma alergia Alguma coisa assim E a questão do propósito do brinquedo Que também ele é Ele precisa ser considerado E a idade Quando se faz uma brinqueda pra tal idade Isso é importante olhar Porque se uma criança Mais velha ganha aquele brinquedo De repente ela não vai ter interesse por ele E se a mais novinha Ela não vai conseguir brincar E aí a coisa fica ruim Eu costumo dizer que comprar brinquedo É como se você comprasse uma roupa Você tem que vestir pra saber Se vai cair bem no seu corpo Então o brinquedo seria a mesma coisa Esse brinquedo é adequado pra essa criança A idade está adequada Ela vai gostar É o que ela curte Então você tem que adequar Você tem que saber buscar o que você quer Pra dar de presente Você pode É possível a gente Trabalhar o desenvolvimento da criança Em casa Na escola Trabalhar o desenvolvimento da criança Através de brinquedos Quanto ajuda Por exemplo Os jogos Os jogos Os jogos de quebra-cabeça Quanto Às vezes aqueles Esqueci o nome Que você vai fazendo Caminhando Os joguinhos que você Batalha Batalha naval Aquela coisa toda Joguinhos que estimulam A percepção O raciocínio O raciocínio lógico Como é que é A gente pode provocar e ajudar a criança No seu desenvolvimento Com certeza E eu vejo isso Às vezes até a criança Que está precisando de uma atenção maior Uma criança que não consegue focar E aí você recorre De um quebra-cabeça Por exemplo No início ela vai ter uma certa dificuldade De repente ela não vai querer Mas aos poucos você vai apresentando Vai ajudando Vai conduzindo E depois de um tempo Essa criança consegue até montar Um quebra-cabeça De 48 peças Por exemplo Então assim A criança a partir do momento Que ela é estimulada Ela consegue E o brinquedo Ele é muito importante Dá uma noção de espaço Dá aquela noção De seguir a regra Assim numa batalha naval Por exemplo Uma criança que às vezes Chega com uma queixa De que não sabe perder De que quando perde Chora Ou de que às vezes Não quer mais competir De algo que ela já competia E gostava Porque ela está perdendo E quando você começa A estimular ela Numa batalha Num combate Por exemplo Num jogo de combate Ali ela vai vivenciar Que ela perdeu Como é que foi perder Para ela E tem horas Que ela também vai ganhar Mas que ela precisa tentar Ela precisa se permitir E o adulto Na brincadeira com a criança Também é fundamental Essa interação Porque o adulto Tem como captar Essa criança Não adianta você Só dar o brinquedo Para ela Você tem que estar ali Para poder estimular Você olha o brinquedo Olha a faixa etária E entrega para uma criança Não Quando você for comprar Um brinquedo para o seu filho Apresenta esse brinquedo a ele Brinca com ele Interagir Isso é fundamental Eu também acho Eu também concordo E é bacana isso Porque também essa coisa Você aprende a perder E pode aprender também Que ganhar passa por treinar Por se desenvolver Por aprender mais Descobrir mais Daquele brinquedo Você aprende perdendo Você aprende perdendo Eu sinalizo Está vendo como você consegue Você é capaz E o que é vivenciado ali No brinquedo Daqui a pouco está a escola Quando você vai na escola A escola fala Olha o fulano O fulaninho agora Ele já está conseguindo Mais aprender Ele está conseguindo focar Ele não fica mais tão distante Então prepara para a vida Ou seja O brinquedo A brincadeira Também em casa Ela ajuda E desenvolve Facilita o processo De aprendizagem Muito Com certeza Facilita E facilita Essa formação Esse Eu acho interessante A Jussara está falando Sobre essa definição Do que é perder E o que é esperar O outro dia E é interessante Que no outro dia Que a criança consegue Pegar aquele brinquedo E vem se ela pensa assim Ontem eu perdi Porque eu estava cansado Ontem eu fiquei ali Tentando Mas eu de cabeça fria Eu vou conseguir passar Para o próximo nível Entendeu E essa competição Saudável Que ele acaba encontrando No dia a dia Depois ele vai Acrescentando os dias Na sua vida Ele vai encontrar lá fora Essa competição Então nada Que nada Tão canibal Nada tão Tão feroz Tão selvagem Quanto o dia a dia Lá fora Mas É importante Que ele Que ele Que ele tem essa definição Eu perdi Mas eu posso tentar de novo Eu tenho acesso a ele Conheci uma criança Querida Muito amada Que ela tinha Assim essa questão De Buscar Ganhar Perder Não sei o que E ia estudar o brinquedo Papapá E daqui a pouco Ele falava assim Eu sou ninja Eu sou ninja Porque ele tinha conseguido Conseguia comemorar As próprias vitórias Eu acho que isso é É um sentimento bacana Vitória De realização Conseguir chegar lá Conquista Conquista Olha só Como é que é o planejamento Do marketing Para Venda Para Produção e venda De brinquedos Eu tenho uma pergunta O pessoal aí Está querendo saber Como é que é a questão De impostos Sobre os brinquedos Os impostos são muito altos Por que o brinquedo É tão caro Celeste É caro Ainda mais o importado Existe uma taxa De importação Muito alta Que chega em média A 40% Fora isso Para você conseguir Ter uma certificação Do emeto Isso também tem um custo Porque você tem que Contratar uma empresa Para fazer todos esses testes Para poder sair Uma certificação Então Além da carga tributária Que existe Do produto importado Existe também Do produto nacional Nós temos o IPI Que é o Imposto De produto industrializado Nós temos O brinquedo Entrou na substituição Tributária De 3 anos Ou 4 anos Para cá Eu não sei precisamente Então O brinquedo importado Além dele já chegar No Brasil Muito caro Nós pagamos ainda Em média 38% De substituição Tributária Em cima Deste brinquedo Então Até chegar Na prateleira Ele encarece demais Muito Tanto que Se você for Lá fora No exterior O brinquedo É muito mais barato Do que aqui no Brasil Sem dúvida Sem dúvida Estão falando aí Como é que é a história De que Como é que é Videogame Está querendo mudar De categoria Deixar de ser brinquedo Para ficar mais barato Para ficar mais barato Exatamente Seria muito bom Seria muito bom Porque o videogame No Brasil É caríssimo Todo mundo Tenta buscar De fora Nesses livros Alguns livros Pedagógicos Que acabam Se tornando Brinquedos Eles estão Nessa linha Ter É brinquedo Ou é livro Então Esse é o pensamento Quem está fabricando O videogame Pensando o seguinte Eu vou Carregar para essa categoria Que eu fujo Dessa tributação Alta Que o nosso país tem Não só em brinquedo Mas em outros Em outros Outros segmentos Também É muito tributo Muito tributo E isso Às vezes Dificulta um pouco Até o acesso Para a própria criança Que seria O consumidor final Perfeito Existem brinquedos Que são pensados Para crianças Com necessidades especiais Isso deve ser Um ponto de atenção Na busca De Na hora De Tanto da fabricação Quanto da aquisição De brinquedos Como é que é isso? Sim O mercado Ele conversa muito Né? E já na concepção Do brinquedo Algumas marcas Elas têm Essa responsabilidade social Não só de fabricar O brinquedo Que ele vai Vai explodir No mercado E vai ser campeão De vendas Mas tem algumas marcas Que estão preocupadas Com isso E eu tenho A facilidade De falar no assunto Que eu tenho Uma Jolinha Lá em casa Que tem síndrome De Down Com quatro anos E é ótimo Brincar com ela É muito bom Saber que algumas Marcas estão Preocupadas Ajuda muito No processo Cognitivo Da criança É um quebra-cabeça É um brinquedo Que tem Que ajuda A criança Desenvolver O toque A pinça Que a gente chama De pinça pequena Sim Pinça pequena Pinça grande A criança ao tocar Ela também Tem esse sentimento De conseguiu montar Vencer E ela fica tentando A criança Fica tentando Então tem Marcas Que estão Se preocupando Sim E é um mercado Que também Cresce Não que aumentou O número De crianças Especiais Mas As pessoas Com comportadores De necessidades especiais No passado Elas eram Muito escondidas Sim Então você não Tinha uma noção Hoje não Eu tenho uma criança Em casa Com síndrome de Down Júlia Linda Maravilhosa Elas são simplesmente Diferentes São sim Diferentes E a nossa luta Qual é a nossa luta A nossa luta É dar As pessoas Com necessidades especiais Direitos iguais Apesar das diferenças Sim São direitos iguais A inclusão A inclusão Então nós trabalhamos A inclusão E elas terão acesso A todo tipo de brinquedo Cada um no seu tempo Alguém vão demorar Um pouco mais O que acontece É assim Quando a gente fala De criança especial A questão da faixa etária Aí já muda um pouquinho isso Porque você tem que atentar Como é que está O processo daquela criança O que naquele momento Ela precisa ser estimulada O quebra-cabeça O jogo da memória Os jogos de encaixes Alguns sonoros também Com o movimento Isso estimula bastante Mas sempre prestando atenção Para a singularidade Daquela criança O que que essa criança tem Perfeito Perfeito Na loja Lá na ponta final Isso é um cuidado Sim Claro Com certeza Eu não trabalho ainda Com produtos especiais Eu não tenho muito conhecimento Mas você deve ter lá Brinquedos pedagógicos Não, não Isso sim Que os pais chegam E vão direto Nessa plateleira Isso está acontecendo muito Tem muito Tem muito Inclusive que até As escolas indicam Isso Isso faz parte Até da educação Então tem crianças Que chegam principalmente A época de volta As aulas Ah, eu estou vindo aqui Com a lista escolar Você tem esses bloquinhos De madeira Você tem esse jogo Que lida com alfabeto Com soma Com Às vezes até A língua inglesa O inglês É usado Na educação Sim Isso com certeza E o brinquedo Continua Muito a vender Bastante Sim Foi uma pergunta Que você me fez No bloco anterior Primeiro que As crianças Hoje em dia Têm uma vida social Intensa Hoje em dia Temos a festinha De aniversário O clube O playground Então eles estão sempre Sábado e domingo Estão sempre em shopping Estão sempre saindo Estão sempre em eventos sociais E é onde existe Essa troca De presentes Essa troca De informação Brincam juntos E acaba assim Uma criança querendo Outro brinquedo Do amiguinho Então o mercado Está aquecido Só para ter uma noção Para colaborar com a América De 2007 A 2015 A Brinque publicou No final do ano passado Uma pesquisa De 2007 a 2015 Entre produtos Nacionais importados O segmento de brinquedo Cresceu 300% De 2007 a 2015 A Brinque publicou Isso é uma boa notícia Isso é uma boa notícia Porque numa época Em que a gente Começa a ver as crianças Ficarem tão mais isoladas No uso dos seus Celulares E etc. Saber que o mercado De brinquedo cresceu É importante Porque Não se está Perdendo o valor O nosso mercado Tem que estar Tento a criança Temos que fazer Com que ela seja Uma criança Realmente Então para isso A gente está tendo A atenção De não levar A criança Só para a tecnologia Não Vamos buscar Lá para cá Também Vamos buscar adultos Muito rápido Não E porque A criança Como todo ser humano Ela é Corpo Alma E espírito É um ser integral E precisa se desenvolver Em todas essas dimensões Isso é muito importante Gente eu já preciso ir Para o nosso último intervalo Volto para os nossos Comentários finais Mas eu ainda queria Também ouvir Um comentário De vocês Sobre A importância Da gente Também Não esquecer Aquelas brincadeiras Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim